Olá! Se você já nos acompanha aqui todas as semanas, seja bem-vindo a mais um Genial Trends. Agora, se você está chegando hoje, seja bem-vindo também. Puxa a cadeira, se acomoda aí e não esquece de assistir os episódios anteriores. Eu sou Juliana Andrade e venho nesta semana trazer para você os assuntos mais pesquisados na internet que têm a ver com o mundo dos negócios e negociações. Sem mais a declarar, simbora para o que interessa. Roda a vinheta, Caio! Solta esse samba! Vamos falar de dois assuntos. Primeiro de tudo, quem é o indiano que ultrapassou o Jeff Bezos e se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo? Nubank deslistada da V3, capital fechado no BR. E agora, o que acontece? Vamos ao primeiro assunto. Quem é o indiano que passou o Jeff Bezos, o bilionário da Amazon, e se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo, atrás apenas do nosso excêntrico menino Elon Musk? Tá vendo? Mesmo que de leve de penetra, ele sempre dá um jeito de aparecer por aqui. Menina é... saídinho, né? Devidamente citado, voltando ao mega empresário indiano, quem é Gotanadani? Como vive? Com que trabalha? Do que se alimenta? Essas e outras informações hoje no Globo Repórter. Não, no Genial Trends. Gotanadani, de 60 anos, ficou no topo das buscas nesta semana por ultrapassar Bezos e se tornar a segunda pessoa mais rica do mundo, segundo o ranking de classificação de bilionários em tempo real da Bloomberg. De origem indiana, ele é um mega empresário que passou a fazer parte do seleto grupo dos nove dígitos a partir de 2014, com fortuna de 5,1 bilhões de dólares. Mas foi a partir de março de 2020, início da pandemia de Covid-19, que a fortuna dele escalou exponencialmente, saindo de 6,5 bilhões para surpreendentes 150 bilhões de dólares, atualizados isso na última quarta-feira, dia 21 de setembro. Gente, é surreal, em um ano e meio, para você entender a magnitude disso, já pensou em comprar uma ação que valoriza 2.900 meses em 18 meses? É, gata. A Duny é um bilionário self-made, que é quando uma pessoa construiu sua fortuna, ou seja, sem heranças. O dinheiro dele vem do Adonigroup, um conglomerado que concentra negócios variadíssimos, que vão desde portos, logística, plantas industriais, imobiliário, financeiro, exploração de carvão e energia renovável. Um verdadeiro império no caminho das Índias. Só quem é noveleiro pegou essa. Os 150 bilhões de dólares do bilionário estão distribuídos da seguinte forma. Ele tem 75% da Adani Enterprises, Adani Power e Adani Transmissions, 37% da Adani Total Gas, 65% da Adani Ports e Special Economic Zone e 61% da Adani Green Energy. Todas as empresas têm capital aberto e estão sediadas na Índia. Algumas curiosidades sobre o bilionário e sua fortuna. Ele nasceu na cidade de Ahmedabad, onde estão sediadas suas empresas. Ele não tem ensino superior. Ele foi sequestrado em 1997 com um pedido de resgate de 1,5 milhão de dólares. E em 2008, enquanto jantava no Taj Mahal, o local foi invadido por terroristas em uma série de ataques feitos em Mumbai. No período, ele foi liberado apenas quando os soldados invadiram o lugar. Sobre a fortuna dele, segundo a Bloomberg, os 150 bilhões são equivalentes a 0,6% do PIB dos Estados Unidos ou 2 milhões de vezes a renda média de uma família norte-americana. Eu não consigo nem conceber o quanto seria esse dinheiro e nem saberia o que fazer com tudo isso. Eu sei. Eu investi na Avenial. Olha só, mas ele... Ai, mas o guri é safo. Meu Deus do céu. Acho que o mais extravagante que eu consigo pensar é, sei lá, comprar uma geladeira closet igual a da Kim Kardashian. Não, mas você mandou ver. Você mandou ver. Merece o aumento. Atenção, Denise. Aumento para o Caio. Merece um like, né? Merece um like. Merece um like. Agora vamos para o segundo bloco. Não dá pra colocar uma transição, tipo de um unicórniozinho passando, deixando um rastro de arco-íris assim, pra gente ir pro segundo bloco? A Nubank, listada no Brasil e nos Estados Unidos, anunciou em 15 de setembro que vai fechar capital no Brasil. Vai ser deslistada da bolsa. Vai pegar a trouxinha dela, colocar nas costas e sair da B3. O Banco Digital disse que a decisão foi pra deixar a empresa mais eficiente e reduzir as redundâncias regulatórias de ser listada em dois países. Agora, o que acontece se você tem o famoso pedacinho nu, que são BDRs da Nubank? Bom, é o seguinte. Os papéis da Nubank são negociados hoje como BDR de nível 3, que são para empresas que possuem capital aberto no estrangeiro e aqui também. Com a deslistagem do banco no Brasil, os papéis da Nubank passarão a ser negociados como BDRs de nível 1, que são empresas listadas apenas lá fora. Desta forma, temos três caminhos aqui. Um, desfazer sua posição em nu e ficar com o dinheiro. Dois, trocar seus BDRs de nível 3 por BDRs de nível 1 do banco na proporção 1 para 1. Ou três, trocar os BDRs por ações da Nubank na Bolsa de Valores norte-americana. Agora você só precisa ficar atento a algumas coisas aqui, tá? O processo de deslistagem ainda não passou pelo crivo da CVM e da B3. E quem comprou os BDRs também concordou com o período de restrição que impossibilita a venda dos papéis pelo período de um ano, que vai encerrar em dezembro. Após o processo de encerramento das negociações dos BDRs de nível 3, o lockup, que é esse período de restrição, deve continuar e os investidores terão 30 dias para decidir o que vão fazer. Os demais passos e detalhes serão dados pelo Nubank no próprio aplicativo do banco. O último ponto de atenção é que os BDRs representam um sexto de uma ação. Então, se você optar por trocar pelas ações em Nova York, precisa ter uma quantidade que possibilite essa troca proporcional. Ah, e não esquece que para comprar os papéis, você precisa ter uma conta em uma corretora no exterior, tá? Então é isso, meu povo. Este foi o Genial Trends desta semana. Espero que você tenha gostado dos assuntos que a gente abordou aqui. E, claro, me diz nos comentários se você gostou ou não. e deixa o seu joinha, hein? Beijo, beijo. Fui!